. 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 assim, mensagem de erro, deu erro, não sei o que que houve, eu vou ver o que que houve hoje, não, é muito pesado, não, mas eu vou ver o que que houve hoje, alguma coisa que eu fiz errado lá e, ou então a internet caiu, alguma coisa, mas eu coloco hoje, o pessoal caminhando lá na praia, de novo, estão começando Luciano e Fábio, começando hoje o trabalho novamente, ontem eles limparam lá na ponta, lá, aí agora eles vão limpar essa parede aqui, eles demoram 4 horas pra, daqui até lá embaixo, 9 andares, lavando andar por andar, começando lá o trabalho, aí eles demoram 4 horas, aí só assim, a janela que não dá pra limpar por dentro, já aproveita e limpa por fora eles estão bem equipados lá, tudo apertadinho ali, chegando aqui, checando os equipamentos, e começa lá o trabalho, você já escalou alguma coisa ou, já escalou alguma coisa? só a prédio, só a prédio mesmo, só a prédio, é, mas dá pra você praticar aquela rapé, né, como é que fala? é, isso aqui já é de rapé é, igual, mesma coisa, só não onda esse material aqui, eu já ir direto na, no pegurado, tô doido eita, um que já vem cortado aqui, pra pegurado, o outro, pra ver isso esse é o primeiro trabalho do Fabi, do Luciano? o primeiro não, o segundo, o primeiro, ele já adquiriu a experiência, na prática, usou como se tornou o material, usou confiança, amarração, entendeu? depois, eu tava fazendo agora, na prática mesmo ah, tá ele mesmo, o segundo então, chegou, fio amarrando, e já vai repetir, não ele tudo prepara não, eu digo assim, mas o trabalho, o trabalho, assim, comercial mesmo, é o primeiro, então? tá ele já viu o serviço, já adquiriu a experiência no material, na amarragem, entendeu? e tá com o profissional ao lado dele legal então, aí, tem 10 motivos de segurança psicológica, pra ele, confiar ele mesmo, só tudo daqui a um dia, ele tá, ele tá sendo auxiliar de outros, né? tá e a palavra eu comecei assim, né? é, todo mundo, né, todo mundo tem que começar eu comecei recebendo o ódio, hoje eu tô dando o ódio, amanhã ele, tá fazendo o mesmo serviço que eu legal a minha função mesmo, que eu gosto de fazer, é, é, ele para a vida eu fiz dinheiro no final do serviço caramba, é, o negócio, tá falando com a minha esposa eu tenho, quase 50 lojas, um só, tem lojas de um do, ó e eu, eu mesmo ah, sei isso aqui é, praticamente, só, um auxílio a mais pra papadiafeira entendi mas a vidro aí, é, é mais baixo, né? oi? mas vidro é mais baixo, né? exato aí já vai no carro de vassoura, né? ah, tá legal legal deixa eu trabalhar um pouco deixa eu filmar ali até você chegar lá embaixo, agora agora eu tô lá pra uma hora eita, nós uma hora eu vim aqui pra fazer outro quando você estiver na metade eu vim aqui e faço mais um videozinho beleza falou, bom trabalho aí também